Olá, meu amigo, bom dia. Existem grandes indícios de que eu estou sendo chifrado pela minha mulher. É um desabafo minha carta. É um pedido de ajuda e de socorro para que eu possa tomar a decisão certa e não fazer besteira na minha vida. Eu não tenho certeza de nada, amigo, mas a suspeita é grande. Eu sou mecânico, por favor, não fale meu nome. Eu sou casado há quatro anos. A minha mulher é um mulherão, um avião, linda, por onde passa chama a atenção. E aí vai um alerta, cuidado quando você se casar com mulher bonita. Já preparem o seu psicológico, viu? Bicho, eu vou às vezes em festa com minha mulher, os cabos querem tomar a namarra. Peão sem vergonha chega dando em cima na cara de pau. Mas eu entendo, mulher bonita é disputada. Lucas, acontece o seguinte, cara, é que eu estou desconfiado que a minha mulher está me botando uma gaia. Primeira coisa que chamou a atenção foi a forma que ela começou a me tratar aqui dentro de casa. Ela começou, Lucas, a me rejeitar. A não querer mais namorar comigo e não ter relação comigo. Aí não, Lucas. Agora minha filha. Não, eu estou com dor de cabeça. Mas minha filha, estou cheio de vontade de ganhar um besteu. Amanhã, começou a me rejeitar. Na cama, não queria mais deitar ao meu lado. Sempre vira as costas e pronto. E aí, Lucas, outra suspeita grande. Foi porque ela passou a esconder o corpo. Eu sempre vi a minha esposa no quarto, a luz acesa, aquele negócio todo. Pois ela não ficou mais na minha frente com a luz acesa. Sempre dava um jeito de apagar a luz. Quando eu estava no quarto, ela trancava a porta para eu não ver. Meu amigo, velho, eu fui juntando as peças e montando o quebra-cabeça. Até que um dia, amigo. Ela estava no quarto, trocando de roupa. Uma porta, eu acho que ela achou que tinha fechado ou tinha esquecido. Esqueceu a porta aberta. Eu entrei duas vezes. Ah, meu amigo, velho. Entendi o motivo dela esconder o corpo. Eu também não tenho certeza. O corpo dela estava cheio de marcas. Principalmente no... Tá? Assim, uma mancha vermelha, como se alguém tivesse... Não sei, como se ela tivesse... Pega algumas pancadas. Marca assim, como se fosse um cinturão. Ah, mas quando eu entrei, ela pulou. Ai, tá fazendo o que aqui? A casa é minha, minha filha. O quarto é meu, não posso entrar, não. Não te dei ordem. Correu, já pegou a toalha. Assim rolou. E apagou a luz e boteu pra fora do quarto. Resolvi. Depois eu conversei com ela. Minha filha, que marca é essa no teu corpo? Não tem marca nenhuma aqui, não. Eu vi uma marquinha aí. Minha filha se machucou, foi... Eu tô com as coceiras. Essas marcas que você viu é porque eu tô me coçando e minhas unhas tão grandes. Mas não era marca de unha, filha. Isso aí é marca, parece que você é hematomas, não sei. Isso é marca de unha. Deixa eu ver. Não. Meu corpo é meu e eu não deixo você tocar. Tu tá desconfiado de mim, é? Não, eu não tô. Ligo do céu. Fiquei na minha. E aí, outro dia, Lucas, tem uma vizinha aqui que... A bicha é fofoqueira. Tu sabe que sempre existe aquela vizinha fofoqueira que dá a notícia de Deus e do mundo. Ela disse... Comprou um Hilux agora, foi? Eu falei, não, meu carro é o mesmo. Ah, não, tá bom. Mas por que a vizinha que você tá me perguntando? Não, porque tu tava trabalhando esses dias aí. Ó, eu não quero arrumar confusão. Não quero falar coisa que, de repente, sei lá. Não, eu não vou nem falar. Fale, minha vizinha. Pelo amor de Deus, o que é? Que Hilux é essa? Não, é porque eu vi tua mulher. Esses dias ela chegou numa Hilux, mas deve ser uma amiga dela, né? A Hilux? É, eu pensei até que era um senhor que tinha trocado de carro, porque eu conheço seu carro. Eu fiquei tão feliz que uma Hilux é uma grande conquista, né? A minha mulher desceu dessa Hilux, foi que dia foi. Aí ela falou, foi dia tal, hora tal. Tu não tava em casa, não. Pronto, aí lascou. Eu tava desconfiado. Mantei minha mulher na parede e perguntei, minha filha, a vizinha disse que vocês chegaram no Hilux aqui. Era Uber desta. Ah, era Uber? Era. Eu tava no salão fazendo cabelo e vi de Uber pra casa. Mas Hilux? Oxi, o que que tem? Nunca vi Uber de Hilux não. Mas tem, tem umas três aqui na cidade, seu bobo. Eu só ando com esse. E não é nem homem, é uma mulher que dirige essa Hilux. Ah, meu amigo, mas eu fiquei cabreiro, viu? Será-se essa mulher... Pronto. Marca no corpo e agora andando de Uber e Hilux. Eu nem sabia que tinha Hilux que trabalhava de Uber aqui. Tá, mas tudo bem. Outra coisa que começou a me chamar a atenção. Lucas, a minha esposa começou a chegar em casa com presentes. Roupas caras. Sandálias caras. E o meu dinheiro, como eu tô pagando um financiamento, não dá pra comprar tudo isso. Enfim, esse monte de coisa que você tá chegando em casa aqui, comprando, você tá ganhando dinheiro aonde? Porque o seu trabalho, o cartão de crédito seu tá estourado. Você tá pagando aquele empréstimo. O dinheiro seu não dá pra comprar isso. Você tá... Menino, isso aqui é o tigre, menino. Ah, eu jogo no tigre, que eu ganho sempre. A minha filha, essa bolsa aí, eu já vi ela na loja uma vez, e o valor dessa bolsa aí é mais ou menos um novecentos reais, essa bolsa aí. Tu tá ganhando tanto dinheiro assim? Eu, eu já ganhei foi mais, seu besta. Eu não falo porque tu não gosta, tu diz que isso é coisa de gente perigosa, é coisa ilegal. Mas eu ganho sempre, eu jogo. No tigre, é, é. Tu já ganhou quanto? Hum, já ganhei até três mil já. No tigre, sim. Hum, amigo, pelo amor de Deus, tá errada essa história. Essa mulher tá me rejeitando na cama, apareceu com essas marcas no corpo, disse que foi coceira, se coçando. Essa Hilux, deixando essa mulher aqui em casa, ela disse que é Uber, eu não sei se tem Uber de Hilux. E agora, ganhando dinheiro no tigre. Amigo, tá muito suspeito. Eu não tenho certeza de nada. Eu amo a minha mulher. Demais. E o pior, Lucas, é que, como eu trabalho de mecânico, esses dias um colega meu, trabalha comigo na empresa, tava me chamando de Toro Mecânico. Botou esse apelido em mim. Bicho, será se... Porque fala que o corpo não é a última sabência. Será se... Eu tô sendo traído por essa mulher? Todo mundo sabe, e só eu que não tô tendo certeza, porque até agora eu não tenho certeza de nada. Possa ser que o ciúme que eu tenha... Porque minha mulher é bonita. Minha mulher é bonita, tu sabe que o cara é ciumento mesmo. Possa ser que esse ciúme esteja fazendo eu ver coisa onde não existe, né? Me ajude, pelo amor de Deus. O que eu faço pra descobrir a verdade? Eu já olhei no celular dela, não tem nada. Eu já segui ela, nunca vi nada de errado. Bicho, eu não tô trabalhando direito, não. Tô quase pra pegar a conta do emprego, porque... A minha vida é ligar pra minha mulher e fazer chamada de vídeo pra ela. Pra ver onde é que ela tá. Será se... Eu tô sendo um homem bobo. Vem acreditar em uma mulher sem vergonha. Ou eu que tô sendo um marido chato, e eu tenho uma esposa fiel em casa, e eu fico com caramiolas na cabeça. Me ajude, pelo amor de Deus. A vizinha não falou mais nada. Eu já conversei com ela esses dias pra investigar. Ver se ela tinha mais alguma coisa pra me contar, mas ela disse que não, só viu Hilux mesmo. Eu não posso fazer nada, porque eu não tenho certeza. Mas a dúvida... Eita! Não me deixa dormir e eu não tenho paz. Será se realmente eu tô sendo chifrado? Ou é só... Ciúmes bobos da minha parte? Me ajude, pelo amor de Deus. Eu sou um cara trabalhador e preciso de um conselho. O que eu faço? Continuo investigando ou esfrio minha cabeça e largo de bobagem, porque... Não tô sendo traído e nada. E é apenas suspeita e besteira da minha parte. Me ajude, Lucas, pelo amor de Deus. Eu... Eu sou seu ouvinte e preciso muito de um conselho. Preciso muito... Tomar uma decisão na minha vida, mas... Não quero tomar a decisão errada. Diga meu nome não, tá? Não dê detalhes de quem eu sou. Obrigado. Ô Lucas Ponti, hoje ele tá falando aqui, é o Juninho de Santana, meu querido. Isso aí... Se chama... Outro. Entendeu? E... Já tem outro no caminho dela já, meu Jorge. E pra ela, tanto faz como tanto fez ele, entendeu? Então ela quer o outro mesmo. Ainda falando aqui, é o Juninho de Santana. 64 anos de idade. Meu Jorge. Eu, Barreiro, não tenho certeza de nada. Bom dia, Lucas Ponti. Aqui é o Capim de Bode. Flávio, 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 Amigo. Assim mesmo, né, Lucas Ponti? Mais um porno dentro de Altamira, né? Mais um homem justiçado pela mão da mulher. Amigo, você não pode falar isso porque ele não sabe se é verdade isso. Lucas, bom dia. Ela não tá ganhando dinheiro no Tigrinho, não. Ela tá ganhando dinheiro do Tigrão. Ela disse que tá ganhando... Eu... Rapaz, será assim? Eita, Lucas Ponti. Bom dia. Lucas Ponti, quem tá dando dinheiro pra ela é o Tigrão. Tá dando dinheiro, ainda tá batendo e mordendo ainda. Chama que o pai tá um. É, amigo, velho. Ó, ela disse que as marcas que ele viu no corpo dela, porque ela tem as unhas grandes, foi de coçar e realmente fica a marca. Se passar a unha com força assim, fica a marca na pele. Ô, Lucas, isso é coisa da cabeça dele, Lucas. Não tá atraindo ele, não. O Tigrão tá dando dinheiro e tá agatanhando ela também. Tanto dá dinheiro como agatanha ela por trás também. Isso é coisa do Tigrão. Fala pra ele esfriar a cabeça. Será que esse homem tá com ciúme besta, rapaz? Tem vários tipos de corno, né? Corno elétrico. Corno energia, tô ligado. Corno, sobe e cego. Será? É esse aí. Rapaz, o homem tá levando o chifre dos pés da cabeça e ainda fala Será? Ô, meu, acorda pra vida, rapaz. Corno besta. Vai, homem. O que eu falei de manhã cedo? Nunca vi um estado pra ter corno que o estado do Paraná, não. Meu Deus do céu. O que que é isso, senhor? É todo dia, todo dia. É, tá no meu corpo. Esse é o corpo de volteira mesmo. Ainda fala, será? Minha amiga Marley, nunca viu nada. Não viu, Lucas? Sei não, ó. Mas eu acho que tem um surpresinho aí. Me ajude, pelo amor de Deus. Ele disse que a mulher dele é bonita demais. Onde ele vai, os caba querendo tomar fuça. Esse bicho aí sabe a ser corno manso. Ô, homem burro e índio, viu? A mulher já deu todos os indícios pra ele que tá traindo ele, tá evitando ele. Apareceu com marca no corpo, aparece com presente caro. Ele mesmo disse que não tá com condições de estar dando presente caro. Agora, ela já usou uma desculpa que o Ubi já trabalha de Hilux. Ô, bichinho burro. Bicho, tu merece ser corno até morrer, bicho, ó. Tu é corno manso, ó. Tu é doido, é? Não, minha filha. Mete mais chifre nele pra ele se espertar mais. Ô, bichinho burro. Vai nascer de novo pra tu ser inteligente, burro. E aí, agora, essa Hilux aí é meia coisada mesmo, né? É porque eu nunca vi Hilux trabalhar de Ubi aqui. Não tem, será? Acho que não tem, não, né? Ou tem? Talvez tenha, porque nós não vimos ainda. Aí tem, viu, Lucas? Aí tem. Primeiro ele fala que tem Ubi e Hilux. Depois chega com muito presente e dinheiro e fala que ganha o tigrinho. E pra acabar e completar, fica rejeitando o rapaz aí na cama. É isso aí que aí tem, ó. Se ela tá fazendo tudo isso e tá rejeitando aí na cama, deve ter outro na história, meu amigo. Aqui é o compadre do Deio de Oliveira. E ele viu um armário aqui no corpo dela, assim, tipo uns arranhados, assim, machucados. Mas ela disse que foi coçando com a unha. Bom dia, Lucas. Lucas, esse cara aí não tem chifre, não. Ele só tá igual o machixe, só. Não tem chifre, não tem na barriga, meu. Tô te falando. Essa dúvida que lasca, amigo. Bom dia, Lucas Ponte. Ações da Vecinal da 10. Mas você ainda acha? Você ainda tá achando que não é chifre? A brateou e é abestrado. É chifre e é dos grandes. Ela tá jogando é o tigrão. Fica esperto, meu amigo. Se é chifre, não é pouco, não. Vale de ser abestrado. Fica esperto. Você tá sendo... É corno. Você ainda tem dúvida? Ainda tem dúvida disso? Ai, ai, agora vem aí, vou te falar, ó. Já tem outro do caminho dela, já. Não é outra coisa, não. É chifre, não é pouco, não. As gadas tá passando da casa. Abra o teu oi, abestrado. Rapaz, ô, tadinho pobre, ó. Essa dúvida é que lasca. Ele nem trabalhando direito, ele tá. Esse coitado aí, ele pode trocar de mulher ou então aceitar logo o chifre. Porque esse aí já pegou. Esse aí já pegou e pegou bem pegado. Não tem jeito nenhum. Sinto muito, mas esse parceiro aí já é. Ele pode trocar de mulher se ele não quiser ser como pro resto da vida. Meu amigo, mas ele já foi atrás, já pesquisou, já perseguiu e não achou nada. Ele tem apenas a suspeita. É, Lucas Pontes, ele ainda tem dúvida. Aqui perto tem um que engravidou do tigrinho, tá reformando a casa com o tigrinho. E o marido aceita. O marido aceita de boa esse tigrinho. Ai, ai, Lucas Pontes. Oi. Fala, Lucas Pontes. Fala pra ele pagar o investigador aí, tá na cora dela. Isso aí já é chifre na certa. Fala aí que é o rei de Santana. Sabe, você já ouvi o rei de Raluco? Rapaz, o pobre, velho, nem trabalha sossegado mais. Bom dia, Lucas. Bom dia. Lucas, o cego é aquele que... O pior cego é aquele que não quer ver. Rapaz, acorda pra tua vida, hein. Meu irmão, investiga. Bota uma câmera. Na entrada da tua casa, amor. Rapaz, será assim. Viu? O tigrinho não dá dinheiro assim não, amor. Pode dar pra vida, meu amigo. O tacê não é boi mesmo. Ele disse que as condições dela no momento não dá de comprar essas coisas. Porque ela fez o empréstimo, tá pagando. Ele também tá pagando o financiamento. Mas ela disse que o tigrinho tá dando dinheiro pra ela. O tigrinho, um joguinho lá. É o tigrinho mesmo, pô. Tem o tigrinho e tem o torinho, pô. Entendeu? Todos os dois tão pagando bem. Tão pagando bem mesmo, entendeu? Os arranhão lá na bunda dela... É do tigrinho, pô. Que fica arranhando às vezes. Mas é o tigrinho que tá pagando, moço. Manda ele botar o tigrinho pra bancar as coisas de casa. Já que tá pagando bem. Ele tá perdendo dinheiro, pô. Com o tigrinho. Ó, a moça falou aqui. Lucas, Hilux, tem sim. Porque quando fomos pra praia, pedi um carro com carroceria. E veio sim uma Hilux. Agora o resto é estranho. Mas tem Hilux que trabalha de Uber. Ó, então aí menos um... Rapaz, eu tô achando que essa mulher não tá traindo esse cara, não. Porque, olha aí, ó. A mulher disse que tem sim Hilux que trabalha de Uber. Então vocês estão julgando a mulher e talvez a mulher até acerta. Bom dia, Lucas. Ele é muito é corno, sem vergonha. Não diga isso não, amiga. Que nós estamos quase descobrindo aqui que o homem não é. Bom dia, Lucas Ponte. Eita povo santo, menino. Rapaz, eu quero te dizer uma coisa. Se a tua mulher tá ganhando tudo isso e ainda tá te suportando, então fica parabéns pra ti. Que tu tem uma mulher bonita, que não depende de ti. Tu tem que fazer mesmo, fazer, fechar os olhos e deixar correr solto, menino. Não tem ninguém santo nesse mundo não, macho. Então fica na tua, de boa. Exufruindo de tudo, do bom e do melhor.